Quanto vale o seu dinheiro? 9 da manhã, 17 minutos, hora oficial de Brasília. Com certeza você tem aquela pessoa da família ou um amigo que divide tudo com você. Seja os momentos alegres ou aqueles momentos não tão felizes, segredos, sonhos e até mesmo as contas. Afinal, essa parceria pode contribuir para a vida financeira das duas partes, não é mesmo? Mas como fazer isso de forma organizada? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista e professor da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, aqui no estado de Minas Gerais. Olá, professor Felipe, seja muito bem-vindo ao Comando da Esperança. Que bom receber o senhor mais uma vez. No quanto vale o seu dinheiro, seja sempre muito bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a sua oportunidade. A gente agradece a parceria do senhor aqui e atendendo, claro, a nossa audiência, trazendo esclarecimentos. Quais são as dicas, né? Para quem deseja dividir contas de restaurante, assinatura de streaming, combustível e frete de compras online com os amigos ou com os familiares? A dica fundamental é o negociado não sai caro. Quando a gente vai fazer esse tipo de divisão, é deixar o que está acordado valido. Então, negociar junto com esse amigo, quais serão as condições de dividir essa conta de restaurante, né? A assinatura lá do streaming, porque a gente tem que lembrar que nem sempre essa divisão, ela tem um valor fixo. Ah, vamos dividir, por exemplo, a assinatura de streaming que custa R$50,00 por mês. Então, R$25,00 para mim e R$25,00 para você. Ok. O problema é quando a gente tem que dividir aquilo que a gente não sabe qual será o valor final. Então, consequentemente, isso pode gerar conflito. Então, é preciso deixar claro logo no começo, antes de começar a dividir, qual é a regra do jogo. Quais vão ser os critérios para dividir, o que vai acontecer se a conta vem um pouco mais cara, como a gente vai monitorar o que cada um consome a mais que não está dentro desse acordo, porque senão, justamente, essa divisão fica injusta e isso pode acabar com a amizade. A gente sabe que muitas pessoas podem se sentir injustiçadas com essa situação, né? Professor, e quando o assunto é morar junto, como dividir as contas e as despesas da casa? Você tem várias despesas que são o que a gente chama de nossas finanças, né? São despesas variáveis. Então, por exemplo, a energia. Quando você divide a casa com alguém, é difícil você saber quem assistiu mais televisão, quem passou mais tempo tomando banho, quem usou mais micro-ondas. Então, é preciso deixar claro como é o comportamento e como vai ser as regras dessa divisão. Porque senão, a tendência é justamente a moradia e como morar, diferente lá de dividir uma conta de restaurante ou uma coisa que não envolve convivência, aqui, ao dividir e ter problemas na divisão, vai fazer com que o relacionamento fique desgastado e a amizade pode virar em amizade. Então, é mais uma vez deixar muito claro o que cada um vai contribuir nas despesas da casa, né? Então, senta e faz, né? De preferência, pode até fazer um acordo escrito, porque assim não fica, a gente conversou algo que não é o que foi acordado. Então, senta e deixa escrito para deixar claro, ó, isso aqui, se você fizer, vai ter um consumo a mais que você vai ser responsável. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter o mesmo dinheiro no final do mês e pode ficar mais pesado para um e pode ficar mais leve para outro. Pelo 3499-935-2894, professor Felipe, nós recebemos a dúvida do Diego Vicente, ele é morador do bairro Canaã, aqui em Uberlândia, ele disse, meu amigo, acha que eu estou saindo na vantagem se dividirmos as contas de forma proporcional, porque o salário dele é menor que o meu. Como dividir as contas em comum tendo essa diferença financeira? Essa é outra coisa que gera conflito, né? Quando um amigo sabe que o outro ganha um pouco mais. Mas na realidade, o que o amigo aí do Diego Vicente tem que saber, que o Diego pode conversar com ele, é que na realidade, quando a gente divide algo com a pessoa, com um amigo, ou com um parente nosso também, nós dividimos de acordo com o nosso consumo, não é de acordo com a nossa renda. Então, por exemplo, se você vai dividir lá o streaming, o time preferido de vocês dois, se custa R$50 e R$25 para cada um, vocês vão dividir porque os dois vão consumir, vão ter disponíveis as mesmas quantidades de time. Ninguém vai dividir os R$50 um pouco a mais porque ganha mais, e um pouco menos porque ganha menos. Porque não tem nada a ver com a remuneração da pessoa, tem a ver com o consumo. Então, mesma coisa quando você vai lá na pizzaria e vai dividir. Se um comeu metade da pizza e o outro comeu metade da pizza, não significa que o que ganha mais vai ter que pagar mais, até porque os dois comeram o mesmo tamanho de pizza. Então, a gente tem que ter esse entendimento, que senão isso aí é mais um motivo de conflitos entre as amizades. Não é isso que a gente quer, não é isso que são difíceis. É tão bom que as pessoas possam não só dividir a moradia, dividir alguma coisa para que fique leve para todo mundo, mas também que isso seja um fortalecimento da amizade, porque a gente sabe que esse tipo de convivência é positivo em outros sentidos também, além do sentido financeiro. Certo. A gente agradece a participação do senhor aqui com a gente no Quanto Vale o Seu Dinheiro. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Cômodo da Esperança, aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Um excelente dia para todo mundo aí. Um abraço para todos vocês e para a audiência também. Assim seja. Um excelente dia para o senhor e para todos aí também. Conversamos com o economista e professor da UFU, Universidade Federal de Uberlândia, aqui no estado de Minas Gerais, Felipe Prado, que trouxe hoje, no Quanto Vale o Seu Dinheiro, várias dicas para você que deseja começar a dividir as contas ou melhorar essa divisão de contas com os amigos, com os familiares, e assim ajudar a economizar no bolso. Tem dica aí para o nosso bate-papo aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro? número 34-99-935-2894. Quanto Vale o Seu Dinheiro?